Olá, tudo bem? Aqui quem tá falando em TedoCampo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma grande surpresa que eu vou fazer nessa quinta-feira, dia 19, tá? Dia 19. Essa surpresa pra você que tá acompanhando a maratona do e-mail marketing. Essa foi a maratona do e-mail marketing. Ó, cachorro latindo, cachorro latindo, computador deu problema. É uma maratona, é uma maratona, uma maratona do e-mail marketing, né? Aí vem de surgir problemas assim pra você desistir, né? Mas eu não vou, eu continuo e vou, tá? E vou fazendo, tá? E é realmente uma maratona, é uma maratona do e-mail marketing que eu fiz. E aconteceu isso nessa maratona, né? Aconteceu, o computador deu problema, eu ia fazer live todo dia, não consegui fazer live todo dia, eu não consigo, porque aí dá um probleminha aqui, dá um probleminha ali, mas nessa quinta-feira, dia 19, eu tenho uma grande surpresa pra você, tá? Eu criei uma grande surpresa, tá? E vai ser acessível pra todo mundo, todo mundo, todo mundo, tá? O preço, né? Que eu vou cobrar, vai ser, é, um preço simbólico, né? E um curso que eu fiz, tá? Que é um preço simbólico que todo mundo vai poder ter, todo mundo vai poder ter esse, esse curso, tá? Todo mundo vai conseguir, um preço simbólico, tá? Não vou falar que eu vou falar na live, tá? Na live que eu vou fazer na quinta-feira. Se você gostou de todos esses conteúdos, né? Nessa maratona, você acompanhou todos os conteúdos, né? Ou você que tá vendo agora, né? Tá vendo agora, desde o primeiro episódio até agora, é, na quinta-feira eu vou fazer uma grande live, tá? Se der tudo certo também, né? Se der tudo certo também, eu vou fazer uma grande live, tá? E vou falar sobre esse novo curso, tá? Essa surpresa, vai ser, quando você ver o preço, você vai ver que é ridículo. E eu vou, ali, você vai saber tudo sobre o programa de brasil, tá? Tudo, tudo sobre o programa de brasilidade. E também, vai aprender estratégias, de como vender, como afiliado, ou vender o seu serviço, ou vender o seu produto, né? Um produto que você tem aí, é, você vai conseguir vender, tá? Você vai conseguir fazer o marketing certo, porque eu vou criar aulas, eu vou criar lives, também lives exclusivas, também. Já lives exclusivo. Por isso, se, é, também, se inscreve no meu grupo de WhatsApp, tá? Se inscreve aqui no meu grupo de WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque no grupo de WhatsApp, eu vou falar pra você, quando eu vou fazer essa live, tá? Ela vai ser na quinta-feira, na verdade, quinta-feira, mas se der tudo certo, eu faço. Mas se surgiu algum imprevisto, aí lá, lá dentro do grupo de WhatsApp, eu vou falar pra você, quanto que vai ser a live, tá? Como que eu vou fazer a live, tá? Ok? Então, se inscreve no meu grupo de WhatsApp, e também nesse grupo de WhatsApp, você vai ter todos os links exclusivos, todas as coisas exclusivas, os vídeos exclusivos, tá? Então, se inscreve no meu grupo de WhatsApp, se inscreve aqui no meu grupo de WhatsApp, eu não é, não é um grupo assim, que é um grupo que se só eu falo, né? Um grupo que, ah, todo mundo fica falando, postando mensagem, não, não é isso. Meia-noite, né? Uma hora da manhã, o pessoal tá lá, mandando mensagem, aí fica botando lá no seu celular, lá, né? Não. Só eu mesmo falo, só eu mesmo falo, e mando os conteúdos. Quando eu vou, quando eu crio algum vídeo, eu envio, quando eu faço as lives, né? A live, eu falo assim, ó, já tô ao vivo aqui, ou vou entrar ao vivo, tudo lá no grupo de WhatsApp, tá? Então, se inscreve no grupo de WhatsApp, e também tem conteúdo exclusivo lá dentro do grupo de WhatsApp. Então, se inscreve aqui, tá? É o grupo da maratona do e-mail marketing, tá? Se você gostou de toda essa maratona, né? Que a maratona é assim mesmo, né? É cachorro que late, é o computador que dá problema, é suja opção de coisa, né? É uma maratona, eu procurei fazer vídeo todos os dias, conteúdos, conteúdos que agregam valor às pessoas todos os dias, tá? Se você gostou dessa maratona, então, na quinta-feira, vai ter uma grande surpresa pra você, ok? Então, se inscreve aqui no grupo de WhatsApp, se inscreve no canal também, clica no sininho, aí, quando você clica no sininho, você aperta aquele sininho ali que tem aqui embaixo, né? Se você tá no celular, tem... É só você clicar no iconezinho, né? Embaixo, sininho celular, aí vai, vai, vem todos os links, né? Embaixo aqui vai ter todos os links e tal, né? Aí vai ser a descrição, né? Tem a descrição do vídeo, aí você vai clicar, aí tem um link aqui pra você entrar no Google WhatsApp. Tem também um link de 10 vídeo-aulas gratuitas também, também tem lá também, que você me deixa as 10 aulas gratuitas, e você bate, se você quiser baixar as aulas gratuitas, você baixa, e também embaixo tem, pra você entrar no Google WhatsApp, tá? E também tem o... Embaixo também tem o meu treinamento, também tem um outro treinamento, mas esse agora, esse curso, ele vai ser acessível pra todo mundo, um preço ridículo, um preço ridículo, um preço simbólico, tá? Vai ser um preço simbólico pra você, ok? Então, nessa quinta-feira, se der tudo certo, se der tudo certo, nessa quinta-feira, eu vou fazer esse lançamento, tá? De repente, hoje, hoje à noite, vai ter uma live também, se der tudo certo, computador, não der problema, vai ter uma live também, e você vai poder tirar suas dúvidas, ok? Então, é isso que eu queria deixar pra você, um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.